E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora a Seto Corsa Vou jogar com essa Ferrari maravilhosa Vamos lá então, partiu! Estou jogando no circuito de Monza Os caras já estão me deixando pra trás Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário aí E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Olha a fechada que esse cara me deu Sacanagem Sacanagem, mano Estou jogando com a minha Logitech G27 Esse magnífico volante Bom, os caras já estão lá na frente Já e eu aqui atrás Caraca, mano Esse jogo é muito difícil, cara Você tem que praticar muito Jogar muito pra você pegar a manha Cadê os caras? Os caras sumiram, mano Os caras me deixaram pra trás Odeio essa curva Desce essa curva Vamos lá Esperança é a última que morre O carrinho corre pra cacete, mano Os caras sumiram, cara Os caras sumiram, cara Os caras Colocaram um turbo lá no motor, meu irmão Os caras desapareceram Mas vamos lá Esse circuito de Monza É um circuito rápido, né Dá pra chegar aos 300 Essa curvinha me mata, cara Eu odeio essa curva Vai deixando aí o seu like Aquele like maroto Essa curva também, cara É muito chato Olha só Cheguei em último lugar Sacanagem E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Até a próxima Aqui no canal do Luan Gamer Se inscreva no canal Isso é importante demais Valeu Fui